Indaiá Eu consulto Indaiá Que é a mãe das carros Nos domínios de Manjá Ela vem com a magia Da família encantada Da estrela que se vê Ao morrer da madrugada Indaiá Oh, Indaiá Vamos Bahiaê Vamos Bahiaê Vamos Bahia Indaiá Como Bahiaê Como Bahiaê Como Bahiaê Como Bahiaê Quando quero navegar Eu consulto Indaiá Que é a mãe das carros Nos domínios de Manjá Ela vem com a magia Da família encantada Da estrela que se vê Ao morrer da madrugada Indaiá 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 Como Bahiaê 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 Quando quero navegar Eu consulto Indaiã, que é a mãe das cabos, nos domínios de Manjá. Ela vem com a magia da família encantada, da estrela que se vê ao romper da madrugada.